E olha, em Presidente Prudente já começou o recadastramento para os donos de vans escolares, táxis e mototaxis. O prazo segue até o dia 31 de março. O procedimento obrigatório é feito na Secretaria Municipal de Assuntos Viários, a SEMAV, e exige dos motoristas de vans, táxis e mototaxis a documentação necessária para o transporte de passageiros e a manutenção em dia dos veículos. O recadastramento consiste na verificação da documentação pessoal do motorista e do veículo, verificando se o curso de direção está em dia, se a habilitação está tudo em ordem, e a documentação do veículo, e a vistoria física do veículo, onde são verificados todos os itens de segurança. Só de vans escolares são 144 que precisam passar pela fiscalização em Presidente Prudente. O objetivo é garantir legalidade dos serviços e a segurança de quem usa esse meio de transporte. O prazo para o recadastramento é até 31 de março, mas a SEMAV orienta que os profissionais façam o mais rápido possível para evitar transtornos. Quem deixar de fazer pode ter a licença suspensa e o veículo apreendido. Física 5 Obrigado.